Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo! É, oi, não repara nessa blusa aqui de novo que eu tô... Aproveitei pra gravar vídeo no mesmo dia, já que eu tava com pique total, né? Não é sempre que a gente tá assim, então... É... Bora lá começar o vídeo! Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela do blog Mundo de Rafaela E seja bem-vindo ao meu canal, sexta o primeiro vídeo que você tá vendo Se inscreva aqui embaixo pra você receber todos os vídeos que eu lançar no canal, tá bem? Então, hoje eu vim falar da minha queridíssima, que eu terminei de ler já faz algum tempinho Mas eu vim falar hoje da minha série, uma das minhas séries favoritas A Seleção! Sim, a minha querida, amada, belíssima, amada das capas mais lindas que eu já tenho A minha queridíssima série, A Seleção! Olha eu lá, cansando no nariz de novo, que lindo! Então, hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês, pra quem não conhece o livro Eu vou contar um pouquinho da história de cada um deles, mas claro, sem dar nenhum spoiler Eu vim contar um pouquinho de cada livro Então, vamos começar! Tudo começa com... Com A Seleção Que a gente vai conhecer nessa história, a vida da nossa queridíssima America Singer Ela vive num futuro distópico, onde o país é governado por um rei e uma rainha É bem diferente dos tempos atuais, é como se o futuro distópico desse livro tivesse voltado no tempo Em vez de ser presidente, como nós conhecemos no tempo de hoje O futuro de A Seleção voltou para os tempos antigos, onde a cidade, a América funciona como se fosse a mesma coisa Só que com os nomes diferentes, mas governado por um rei e por uma rainha O país, assim como sempre, bem parecido nos livros, como por exemplo, Jogos Vorazes, Divergente, ele também é dividido em castas As castas vão de 1 a 8 e elas geralmente determinam qual vai ser o futuro que você terá dentro da sociedade A América, ela pertence à casta 5, que é a casta dos artistas Ela não é a pior casta, mas também não é a melhor, né? Quem vive nessa casta vive também um pouco de dificuldades Mas também não é ruim de tudo como você ser das castas 6 ou 7 e 8, entendeu? Que são bem, bem ruins Nesse livro, ele basicamente acontece a competição Que selecionará as 35 garotas para concorrer à coroa do... A coroa e o príncipe Maxon Maxon, tá aqui, ó, ó, no coração, no coração, ó Enfim Essas meninas, no final vai ser escolhida uma Que não só se tornará esposa de Maxon, mas como a futura rainha também de Ilia Acho que é assim que se fala do país, até hoje eu não aprendi, desculpa Basicamente, a América, ela era muito feliz na casta onde ela vivia E ela não tinha a intenção de participar dessa seleção Mas por conta de alguns acontecimentos E influenciada pela sua família E pelo seu namorado Aspen Ela acaba entrando para a seleção Por uma série de coisas que acontecem no livro Que eu não vou citar, pois seriam spoilers para quem nunca leu Agora, se você não leu a seleção Eu espero... Então eu vou recomendar que você pare esse vídeo Pois a segunda... Agora os outros livros que eu irei contar Podem conter spoilers para quem não leu, pelo menos a seleção Então vamos para o livro 2, que é A Elite A Elite, ela se trata da continuação da disputa da seleção Mas apenas com 6 garotas, agora os diferentes Como vocês puderam notar, na primeira seleção A competição começa com 35 garotas E na Elite, resta apenas 6 Dentre elas, a América, lógico Nesse livro, a gente vai ficar mais envolvida com a América Vai contar um pouco mais sobre ela também E vai contar mais do envolvimento dela com o Maxon Mas, um imprevisto acontece Pois ela está bem envolvida com o Maxon no segundo livro Mas um imprevisto acontece Que o Aspen acaba por algumas circunstâncias Ele acaba indo parar no palácio Isso era uma coisa que a América não contava E aí, a gente vai ver durante esse livro também Muitos dos conflitos que vai acontecer com a América Na verdade, é mais um conflito interno Dentre a América, o Maxon e o Aspen Ela vai ficar dividida entre os dois Ela não vai saber muito bem o que ela quer ali, entendeu? E aí, isso é basicamente o que vai acontecer no livro 2 Mas claro que tem muito mais coisas e muitas mais polêmicas Pois, para quem já leu o livro A gente já sabe que o livro não é só um ponto de fadas Acontece muitas coisas E que é bem interessante Na terceira parte do livro, que é a escolha Nós finalmente vamos ficar sabendo Quem vai ser a escolhida por Maxon E o mais legal desse último livro Não é só a pessoa que vai ser escolhida Mas sim também os conflitos existentes no reino Pois, como eu disse O livro, ele não é só inteiramente É claro que tem como foco Toda a seleção, a competição que está acontecendo Mas não é só isso que envolve você ser rainha Ou a esposa de Maxon No livro, principalmente no último Fica muito evidente os conflitos que existem Dentro do reino, da cidade Do lugar onde eles moram E que ser rainha Não é uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma... Uma coisa tão fácil como Quem era da seleção Achava que era Que achava que era só você Ficar fazendo pose de rainha Ser bonita e bela Maravilhosa Viver do conforto e tudo Mas não é só isso E você vai gostar E esse livro, o último livro É muito, muito, muito legal Muito legal mesmo Os conflitos As decisões da América Com o futuro dela Esse é, sem dúvidas Um dos melhores livros Assim, que eu já li Eu gostei bastante do final Apesar que o segundo livro Me irritou bastante Porque... Ai, era muita enrolação E aí eu ficava esperando Uma decisão da América E tipo... Ai, não, não decide Que ódio Sem contar que o meu time Vai pra Maxon, né? Eu sei que tem muita gente Que torce pro Aspen Mas desculpa Eu gosto muito do Maxon Ai, eu não tenho como Não gostar dele Gente, é muito lindo Maravilhoso Ai Nossa Dando piti já aqui no livro No livro, ó No vídeo, mas Continuando Então, esses foram Uns pequenos resuminhos Que eu dei da seleção Se você quer saber mais coisa Tem a resenha da seleção Lá no blog Se vocês quiserem Que eu faça Uma resenha Escrita Da Elite E da escolha Vocês deixem aqui Nos comentários Pois eu não fiz Desses dois últimos livros Porque eu achei melhor Contar, né? Falar em vídeo E eu acho que eu fiquei Esse tempo todo Lando pra um lugar errado Porque a câmera Tá tipo aqui Eu tô tipo olhando aqui Assim, sabe? Assim Enfim, eu espero Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tentei me explicar Da melhor forma possível Tentei ler o roteirinho Ali disfarçadamente Mas eu não consegui Não tive muito sucesso com isso Porque eu não gravei Tudo que tava lá Ainda sou um pouco Digamos inexperiente Com essa coisa De fazer resenha em vídeo Sou melhor Notoriamente escrevendo A resenha no blog Mas eu queria fazer Esse vídeo Porque eu acho Que a seleção Merece um vídeo Porque é uma trilogia Muito especial E pra Os adoradores A seleção sabe Que essa trilogia Deixou de ser trilogia, né? Já virou uma série Porque tem o quarto livro aí Que eu não vou dar mais detalhes Pois Muita gente ainda não leu o livro E eu não quero dar spoilers Do quarto livro Então é isso Agora eu vou mostrar rapidinho Ó Essa aqui É a seleção Essa aqui A Elite O segundo livro E essa aqui É a escolha É o terceiro livro É da editora seguinte E o meu celular tá gravando Não sei porquê Mas tá gravando com as letras Ao contrário Bom Enfim Eu espero que vocês tenham Gostado desse vídeo E se você gostou É a primeira vez Que você tá chegando aqui No meu canal Se inscreva aqui No botão aqui embaixo Ou o botão que vai aparecer No final do vídeo Se inscreva Dá o like pra mim Nesse vídeo E compartilha bastante Pois isso é muito importante Pra divulgação do canal Do blog Enfim de tudo Então é isso Um super beijo Até a próxima E tchau Até a próxima Tchau